Vamos ver se é bom, vamos ver se é bão. Unreal Engine. Vamos lá, The Foglands, estou conhecendo o game hoje, tá? Jogando aqui no PS5. Esse jogo pode ser jogado em PR, gostaria de trocar de modo? Hum, não? Será que ele já está no... Ah, tá. O jogo está em português, quando eu pesquisei sobre o game, não dizia estar em português, né? Que bom, provavelmente em algum momento atualizaram aí. Estamos com ele em português. Vamos testar aí, recebi aqui do jogo. Vou testar, não sei nada sobre o game, tá? Bom dia aí para quem está chegando. Boa tarde ou boa noite, né? Dependendo aí do horário que você está assistindo. Vou começar aqui. A única coisa que eu sei do jogo é que ele é um roguelike, tá? Eu vou testar em primeira pessoa. De resto, não faço ideia do que acontece no jogo. Ahn, para quem gosta de um desafio, para quem gosta de curtir a história. Isso causa mais dano e sofre... Não, vamos ao normal. Normal, normal. Vamos ver qual é que é. Será que é bom? Não sei. Vamos descobrir aí. Bem-vindo de volta. Outro. Vamos ver. Vamos ver. Outro. Outro. Como é, parceiro? Estou muito feliz por ter todo o curso aqui. Você sabe como as coisas se movem ao lado. E parece que você pode ir para a... Eu acho que isso seria a sua esquerda. Se você quiser praticar o curso, ou ir para a direita para chegar ao elevador, para as minas. Na esquerda para eu praticar. Eu preciso arrumar algumas coisas aqui. A sensibilidade, principalmente, está bem lento. Isso aqui eu tenho que trocar. É isso. Deixa eu ver. 5 de munição, tá? Ah, ele pega as coisas automáticas aqui. O cara colocou aqui o tutorial? Uou! Ah. Isso é... Quanto a desculpa. Ops. Eu deveria te avisar sobre isso. Não se torne agora. Vamos lá para frente. Certo. Tá. Estou testando os comuns aqui. Ah, se eu clico uma vez, ele fica correndo para sempre. VTR para agachar. Tá. Fala Samuel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Cara, como é que estamos aí? Estamos testando um joguinho aí que eu recebi aqui. Vamos ver qual é que ele é. É um jogo do VR, mas... Ele foi adaptado agora para jogar com controle, né? Normal. Você trabalha com as suas mãos, porque você tem uma boa mão e o olho em baixo. Esses portões lá fora podem ser baixos para um bom lugar. Esquadado para pegar um objeto e aperte R1 para arremessá-lo. Objeto? Onde? Cara, agora a sensei... Olha, cara, agora a sensei ficou muito alta, mano. Olá, cara. Ah... Você sabe usar alavancas e interagir... Ah... Acjonalha, mas não a senhora com 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 a senhora. Ah... Ele tá colocando a senhora com um conjunto aqui. Ah... Mate a porrada, como cometa a porrada? Não sei, to apertando Bolinha, x Opa Ah tá, L1 Não ta né Tudo certo? Dormiu bem cara Tá tudo bem, acordou bem Já tomou um cafezinho Já tomei um café aqui Quer dizer, tô com meu café aqui ainda Tá tudo bem Então tá tudo certo Quebra tudo no jogo Pegaram as coisas Quero sacar tudo em tudo Será que todas as caixas sempre tem recursos? Não tá sabendo É, mas parece que sim Oi, arma Ah Ah Trabuco 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 Quer dizer Não tem ADS né Não tem ADS É Falar que a Sense pra mira é uma das melhores Vamos lá Vamos ver lá que vai ser durante a gameplay Difícil Ela volta Ela volta... Ela volta pra mim? Ela volta pra mim? Ela volta pra mim Tá, bora Piano Vamos tocar o piano Trabuco Pera a gente A gente tá meio corrido Que que é isso? Pega um fusível do chão Olhando pra cá Chama de perto de um Para arremessar um fusível dentro dela E abrir a porta Ah tá Pelo menos Um Um Estou achando que era uma granada elétrica, alguma parada assim. Espera. Chega a luz. Espera. Guess no one's around. So... Just one more time. What are we... What are we looking for, exactly? Go ahead and grab that there lantern and gun. If you don't got one already, scout up ahead. Lifts on the other side of these rocks. I've got an idea. Got it. From Terra. From Terra, buddy. Aperta para o lado Mas ele não usa a lanterna com a arma Aperta para o susto O sistema de rede é short Tudo tudo bem? O nome da Connie Wallenkson. Marion? Marion? Marion, sério? Onde você está? Oh, não. WHOA! Já era. Um choque morreu. Mas eu acho que seria uma verdadeira desculpa para as coisas acabar assim, não é? Sim, mas quem é você? Eu só sou um amigo amigo que acontece em seu tempo de need, meu amigo. Eu vi o que aconteceu lá. E eu salvou sua vida agora. Se você não gostou de encontrar você no caminho para matar aquele worm, eu vou ter certeza que nós pegamos você antes que o reaper comes knocking. Pelo menos até que aquele burro está morto. Então eu tenho que revocar o seu ticket. As pessoas no topo não gostariam se eu derrubasse a imortalidade como uma caridade, não é? O que está dentro para você, de qualquer forma? Eu não gosto nem mesmo. Mas você tem mais coisas a se preocupar. Esse burro está se movendo a estrutura e a integridade da sua sétima, não é? Mas o que se eu disser não? Oh, você só se preocupa por matar aquela coisa. É um ganho, ganho para nós ambos. Apertar as mãos? Apertar as mãos? Oxi. E aí, chat, aperta a mão dele. Eu não aperto. Eu tenho que apertar, né? Não tenho que fazer. Agora, o que você diz? Você é um homem honesto de sua palavra, como eu, não é? Nós podemos considerar isso um acordo legal e verbal, não é? Não tenho muito de escolha aqui, não é? Eu acho que eu digo sim. Agora, você vai me dizer? Foi maravilhoso ter você como um passagem hoje, Jim. Mas eu acho que o seu stop está chegando. Ei! Nossa, o olhinho dele ficou brilhando. Eu tô num trem? É o trem de la moeira. Eu quero ver como é que funciona o upgrade, cara. Curioso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que eu vou fazer? Eu não sei. O que eu vou fazer? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vou fazer? Eu vou fazer armas, vida, entre outros. Eu aperto e rom para fazer um... uma seleção. O gráfico é bonitinho, né? O gráfico é simples. O gráfico é simples. Eu... Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo. Eu tive a maior quake ainda enquanto você estava fora. Mas foi quando a coisa... Você sabe... O que é isso? 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 O que é? Eu acho que nós temos que... Agora, deixa eu saber o que você quer e eu vou arrumar para você. Você. O que eu vou fazer com essa quake? Será que aquele bicho lá que a gente viu provavelmente deve ser um boss final, né? Parece. Ah, eu clico direto na tela. Ei, Ursa. Nós ainda temos que lutar toda minha luta no manifesto? Normalmente, eu diria sim, mas... As circunstâncias sendo o que eles são... Eu acho que é tudo bem se nós apenas lhe daremos uma luta no manifesto. Perfeitamente mantidos em livros. Não vai importar se todos nós morrermos em algum tipo de colapso cataclismico e estrutural. Como é o optimista? Você sabe eu. Sempre tem que ter algo a se preocupar. Puxa. Abri a cabelha. Tá, calma aí. Tem mais coisas para cá. Tem? Esses itens aqui não dá para usar. Só para pegar, né? Tô esquadrado enquanto estiver de frente para um armário. Para gastar chaves de batedor e desbloquear novas cartas do estranho. Você pode encontrar e usar na próxima batida. Chaves de batedor. Tá, aqui é o número de chaves que eu preciso. Tá, aqui é o número de chaves que eu preciso. Tá. Tem bastante coisa para liberar, hein? Tem alguma coisa que você precisou? Eu acho que é isso, né? Vou descer aqui. O que mais que tem aqui? Ah, acho que é uma sala só para eu testar, né? Coisa pegando, talvez? É, um negócio só para testar aqui. É, eu posso comprar aqui e já testar. Essa aqui... Tá. Vamos embora, então. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Vamos para a nossa primeira tentativa, né? Vamos para a nossa primeira tentativa, né? Ok. Essa é a sua primeira viagem solo, certo? Eu... Acho que sim. Não desculpa. Mas, lembre-se. Se você precisa de um apoio, ou tem perguntas sobre algo, eu estou na sua cabeça. Pronto. Eu quero um mapa. Esquerda ou direita? As duas abrem? Aqui abrem. Aqui abrem. E aqui abrem. Nossa, que escuridão. é? Eu que liguei mesmo? Ou ligou sozinho? Acho que ligou sozinho. Ah, tá. Aqui não abre ainda. Só uma porta vai abrir. Ué? Não, calma aí. Não dá para ir sim. Achei que eu abri. Tá, eu estou indo para a esquerda, né? Cara, mas já... Mas já tem bicho e eu não tenho arma? Não. Eu não tenho arma. Não tem arma. Já começa assim mesmo? Ou eu não peguei arma? Acho que eu vacilei. Eu devia ter pegou a arma lá. Gostei. Já fiz errado. Gostei. Tá na porrada, tá na porrada Tô me julgando com isso Ah, agora eu peguei a arma Tá mostrando o quanto que eu tenho Ah tá, mostra ali Caramba, um bolo? Esse bicho não morre É assim mesmo Nossa, 50 tiros pra matar os bichos Eu tô escutando um bicho lá em cima Essas caixas não dá pra abrir eu acho Cara, os bichos demoram muito pra morrer Parece que eles morrem mais fácil de porrada Uma caixa aqui com o clavo Como é que eu vou abrir isso? Ah, quadrado Tá cheio de caveirinho aqui Ou será que é porque eu tô fraco Por isso que eu não consigo me pegar de nada Mineirinho? Cara, por que que o nome dele é Mineirinho? Ah, ele é o vendedor então Vem dentro e veja o que eu tenho, amigo E eu queria dizer oi Mas eu tenho um pouco desculpado Então eu pensei que eu ia pegar a sua atenção Com uma das minhas pequenas pequenas Essa não é por sal Mas eu tenho vários tipos de coisas Que eu estaria feliz em vender Você sabe a palavra O que é meu é É meu Tá, ele é o vendedor das paradas Então Interaja com A canalista de achados Para mandar toda a sua casa direto Para a gávea Mas lembre-se De que você terá que coletar mais Para gastar com as paradas Ah, eu posso guardar Para o meu Depósito principal Vamos colocar assim Ou ir gastando Durante as runs As tentativas Entendi Mas como é que eu sei O preço das paradas Ah, tá Agora aparece Revolver padrão Tem 64 Ele custa 50 Isso aqui é uma granada? Granada asta Agora eu vou pegar o revolver, né Não estou muito longe com essa Mas Para você Tá, calma aí Ué Cadê o revolver que eu acabei de comprar? Cara, por que quando eu troco Ai, que susto Porque Quando eu troco as coisas Ele solta a arma, mano Vamos embora Entendi A munição, será que eu acho bastante? Que escuro, né? Meu Deus, eu não sei para onde eu vou Nada tem informação, né, cara? Não consigo ver nada Aqui é para descer Aqui é para descer Aqui acho que eu volto Não Ah, estou voltando aqui já, na real Fusível, onde que eu jogo esse fuzil? Não sei o que eu jogo Deve ter algum lugar para usar Aqui Cara, é muito escuro Uma granada aqui, ó Nem explodiu Tá fechado Provavelmente eu tenho que jogar aquele fuzil em algum lugar Aqui Para abrir a porta Mas onde? Eu estou voltando Ah, onde é isso aqui? Não Ué Apertei ele para quê? Eu não sei por que é para apertei ele Não 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 Perdido chat A alavanca aqui não faz nada Eu só tenho que ir para outro lugar, então Entendi Será que eu tenho que voltar já? Eu tenho que voltar já Ah, vamos embora então Não Não sei se eu estou voltando ou se eu estou descendo mais, né Pode ser que eu esteja descendo Ou se eu estou voltando Não Não, não estou voltando não Achei que eu ia voltar Está fechado? Fechado Está aberto Não, é real que eu estou Não, aqui tem outro mercador Olha o cara aí Fala o Ale Bom dia, cara O que você está? Tá Temos um fusível Uma granada Não Nada que me interessa O que é aqui? Ah, está aqui Para eu depositar Mas como é que eu sei Quanto que eu tenho? O jogo não fala Quanto que eu tenho de grana, né Ah, não Está ali Depositar 48 Está certo Está certo Vamos embora O jogo é muito escuro Tem uma lanterna Não sei se tem dano de queda Copia de Darkwatch Cara, o Darkwatch é das antigas Eu estou testando ele Quis ver qual é que é Porque eu recebi a key dele E ele é um jogo Ele é um jogo Wind, né Joguinho Viar Só que ele recebeu a versão Para jogar No Mod normal FPS, mano Resolvi testar ele aqui Como eu recebi a key, né Deve ser Ah, vou testar o joguinho Poxa Libera a key O que custa, né Está apresentando aí E eu acabo testando o jogo Vai que tem alguém Que eu ouvi falar do jogo Que eu queria testar Então eu já Eu estou fazendo a boa Essas caixas aqui Eu acho que não abre, né Não abre essas caixas aqui Cara, essas granadas Eu não sei como é que usa Ah Eu aperto para ativar Entendi O que eu estou achando estranho É que ele não tem inventário Quer dizer, ele tem inventário Mas quando eu troco Se eu pego alguma coisa Ele já Ele não guarda, né Eu tenho os espaços Meio limitado ali Eu tenho que ficar atirando Tenho quatro espaços Para eu entender Isso Uma garrafa Vamos ver Vamos ver qual é Cara, até agora Eu não vi inimigo Eu tinha visto um inimigo só Era quase inimigo Que era quase invencível Eu tive que dar muito tiro No bicho O que é essa coisa? Meu Deus Corre, bag Cara, os bichos não morrem Olha só Que droga Que droga O que é isso? Tô muito bicho Muito bicho Que droga Ah, eu vou ganhando um lifezinho nesse vídeo? Acabou a bala! Acabou a bala! Acabou! Ah, tem munição aqui! Carrega! O que é isso? Eu quero munição! É real que eu acho que eu tenho que atirar direto no chefão, né? Gente, eu já agradeço que eu tava nos polos aí, tá? Só que eu tenho que atirar nos ninhos, nos bichos aqui, pra eu poder ganhar munição e ir lá, enfim. Não tem minha munição no jogo! Acabou o chef! Acabou! Sai daqui! Eu quero bala! Não tem bala no jogo, mano! O que é isso? Como é que eu vou fazer? Ferrou! Ainda bem que não tem estamina, né? Ainda é que essa estamina tá... Deixa que eu pudendo dar uma porrada. Agora o que eu faço? Gente, eu já agradeço vocês aí, tá? Cara, o que é que eu faço? Eu não tenho mais nada! Meu Deus, tô com a arminha de... E chunguinho! Não dá! Eu não tenho mais nada! Eu não sei o que que eu faço! Maria, obrigado por seguir, tá? Bom dia! O que que eu faço, cara? Meu Deus, eu soltei minha arma! Não! Pedra! Pedra! Eu peguei uma pedra! Vou pegar pedra nele, chat! É isso! Dá uma pedrada nele! Errei! O cara é um pimbalo! O cara é um pimbalo! Toma! Ah, esse ali é o life dele! Agora que eu vi! Toma! Cara, eu vou na pedrada, mano! É isso! Toma! Mano, se eu matar esse cara na pedrada e na garrafada, eu sou muito bom! Toma! Sou o maior FPS do mundo! Lionel, Caio! Obrigado por seguir, cara! Seja um bom dia aí pra quem tá chegando, tá? Cadeirada! Cadeirada, chat! Cadeirada! Toma! Cara, não tem mais nada pra eu jogar neles! Cara, eu vou na porrada, mano! Tô com 50 de life! Eu já agradeço mais aí quem tá chegando, tá? Pô, ele não tá recuperando life, pelo menos, né? Eu achei que ele pudesse tá recuperando life! Não! Eu tenho que tentar matar pelo menos! Garrafada, garrafada! Toma! Não! Toma! Eu não tenho bala, cara! Meu Deus, cara! Essa arma tira... Bolinha de gude! É de chunguinho isso aqui, cara! Certeza! Meu Deus, cara! Eu não quero morrer! Cara, o soco dele parece que tá fazendo carinho no bicho! Oxi! Eu vou morrer! Fui de base! Não deu, chat! Não deu! Eu tentei! Triandec é isso! Obrigado pelas rosas aí! Ah, mano! Tá bom, né? Tá bom! Agora eu sei que eu fico sem bala lá no final! Caramba, mano! Deixa eu agradecer todo mundo aí! Que chegou e eu não consegui agradecer, né? Que isso, Wally! Já mandou aí! Mandou um portalzinho! Por isso que veio uma galera! Cara, obrigado, mano! Viu o balzinho aí de presentes! De presentes! Chegou a amar o Sheeha também! Obrigado por seguir aí! Já vi Valles! Reda! Compartilou a live! O que mais que eu esqueci? Esqueci mais alguém? Obrigado aí, gente! Espera pelo apoio! Por aparecerem aí, tá? Tá, aí eu perdi! Será que eu perdi tudo aquilo lá que eu consegui? Eu tenho que fazer algum upgrade, né? Pelo menos! Vamos ver! Vamos ver o que aparece! Como é que eu vou fazer os upgrades aqui? Esses bagulho das cartas que ele tinha me falado! Ainda tem bastante o rumo aqui, né? Sim! Eu radioi o engenheiro na farmácia de hidro. Você não pode imaginar essa cidade! Pelo menos tudo que nós temos são... ...feitos de armazenamento. O que acontece? O que eu posso fazer para vocês? Melhorias... Armas... Chave inglesa... Cara, o problema é munição? Mas é que ele não... Cara, é muito estranho! Eu não entendi como que funciona! Eu não entendi como funciona isso aqui é o da munição! Eu não entendi! Eu não entendi como funciona isso aqui! Eu não entendi como funciona isso aqui! Deixa eu ver aqui! Olha que ele só mostra... Ele só mostra 12 munições, mano! É muito bem, calma. Essas melhorias aqui. Ah, eu tenho que pegar aqueles vidrinhos ali, tá. Não tem nada. Não entendi como funciona direito, né. Essas ferramentas aqui também, cara. Não saquei, né. Ah, tem spray de cura. Célula de energia também, não sei o que é. Cara, eu queria ver os upgrades das cartas ali, eu não entendi. Esqueci os inimigos, provavelmente. Cadê o... Ah, não peguei nenhuma chave, né. Tô aqui no supergrade com aquele cara lá, mano. Cadê? Esqueci de onde que eu vim. Onde que eu vim? Last chance saloon. Que saideira. Cadê aquela parte do cara lá, mano? Não sei onde é que é. Uh... Será que era aqui? Eu acho que era aqui, né. Aí eu vim pra cá. Ups. Bom, não tem muito o que fazer. Munição não compra. Eu acho que acha em partida, né. Não entendi direito. Vamos embora. Boa sorte lá. Vamos de novo, né. Vamos tentar aí mais uma vez. Não entendi muito bem o que aconteceu, não. Ok. Last time didn't count. Yep. Practice run. You got this. Over. Qualquer mapa, eu tinha vindo pela esquerda antes. Agora pela direita, vamos ver. Isso. Os bichos já vieram direto em mim. Cara, tem... Torreta? Torreta? Vou pôr os placas aqui. Isso. Meu Deus. Me tranquei. Eu acho que isso aqui vai explodir. Se eu passar. Acho que eu me tranquei aqui agora. Eu vou morrer ali. Certeza. Chave de batedor. O fogo não abre? Abre. O fogo não abre. É, ó. É, ó. É, ó. Explode. Parece que eu me mato. Cara, essas alavancas mexem, mas parece que não faz nada, mano. Então aqui era pra pegar essa chave, beleza. Beleza. Vamos lá pro outro lado, né? Estão vendo que só aparece 12 munições e ele vai só recarregando? Parece que não acaba. Só que lá na boss fight acabou, né? Eu achei estranho. O que é que é um shot? Parece que parece 12, ó. Aqui lá acabou. Olha só na boss fight que acaba. Ai, foi isso. Ai, tem um cara aqui. Eu não tinha visto ele, cara. Estava tomando tiro ali. Provavelmente eu vou conseguir chegar lá de novo, né? Aqui, chefão. Vai chegar uma hora que eu vou ter que conseguir matar ele, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que conseguir matar ele. Será que eu tô voltando? Tô voltando, né? Tô perdido, chef. Não sei agora. Oxi. Não sei onde é que eu tô. tá vindo eu tô voltando eu tô voltando e bugou foi não dá né cara foto testando o jogo jogo fecha que isso não não aí aí trolou aí trolou aí não dá né aí não dá deixa eu pegar água aqui calma aí aí oi oi um grande cara oi oi será a tá e eu achei que ia ter começar tudo de novo E aí Se bem que eu não tinha feito muita progressão, né? Continuar? Ah, dá pra continuar. Então, qual é a diferença entre essas minas e as minas muito longe de Anderton? Estas foram construídas muito mais tarde. Depois que Anderton caiu e não foi mais seguro, as pessoas tentaram montar mais perto das ruas. Os depósitos aqui não são quase tão ricos, e quando os foglanders se mudaram, mesmo isso não foi custo o risco. Então, tenha cuidado. Pronto. Pronto. Vamos de novo, né? Vamos de novo. O jogo fechou, mano. Ah, aqui é aquela sala que eu achei o fusível, porque eu não sei pra que serve o fusível. É, agora abriu aqui? Tinha aberto antes? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro se tinha brilho. Não lembro se tinha brilho. arrepender do fusível. Não. Ah, eu não consigo passar. Ué. Tem coisa aqui, hein? O que é isso? Uma maleta Ah, era isso que eu tava esperando no jogo Eu não tava encontrando Tipo, os upgrades, tá ligado? Eu falei, ué, não tem Cadê os upgrades? Agora como é que eu escolho? Exoesqueleto Forte defesa externa inabalável Ô, munição, né? Melhor sob pressão, agilidade Ô, munição, né? Eu fiquei sem munição aquela hora, mano Recebe três células de munição Como que eu recebo Eu posso escolher Ah, tá Obteve carta do estranho Munição Pô, agora sim, mano Não sei quanto que vai me dar de munição, mas... Né? Vamos lá, mano Ai, tem que atirar no cadeado, chat Vocês viram? Caramba, mecânica high-tech, hein? Aí, ó Nossa, minha O que é isso? Uma preda Agora munição ficou Ah, tá, que eu atirei ainda, tá certo Achei que tinha diminuído o paint Esse aqui pra quê? Pra um lado? Bora O jogo dá um lagzinho quando eu vou de uma área pra outra Achei, eu não tinha vinte... Achei, eu não tinha vinte... Ah, esse aqui explodiu, ó Puxa, saiu voante Cara, que escuridão, hein? Eu só tô achando zoado que ninguém me mostra o quanto que eu tenho de munição É só o que tá no paint ali Tá fechado Cheio de caixa que eu não consigo Sabe Uma sucata Olha o quanto armário tem aqui Ah, não tem nada É memes, hein? Tá indo fazer um barulho Fogou Os armários... Posso ficar aqui trancado Mas agora nunca tem nada Ah, que escuridão Tem torreito ali O jogo não tem muito loot, né? Eu esperava que tivesse mais loot, cara É só armário, vaso e caixa Acho que eles pudessem fuçar em mais coisas, né? O jogo até que tem bastante interação com os objetos, mas... Na parte do loot não tem tanta coisa, não Isso Nossa, ele já jogou uma gravada Olha lá Brilhão Foi de base aqui Nossa, olha lá onde é que os caras Eu quero botar um bagulho mano, como é que eu vou ali? Ah, eu vou lá Seus olhidos Será que eu arrisco? Cara, eu não sei se dá ainda Ah, cara, por que o Suze é lutinho, né? Por que o Suze é lutinho, chat? Dá pra cair aqui de boa, será? Aí, a mesma chave Essas chaves me dão upgrade, eu acho, pelo que eu entendi Eu vou voltar agora Eu medo de cair aqui, cara, eu medo Ainda bem que ele atravessa todos os bagulhos ali, ó Não, não é pra subir Meu Deus Não Tá subindo, cara Eu não quero subir Nossa, quase Assim, quase que dá ruim, né? Explosivo Será que os bichos atiram, isso aqui explode também? Ou é só eu Isso aqui eu acho que não tem interação, né? Eu não faço ideia da onde eu tô indo, né? Oxe, cara, é invencível Ah, na real que ele não tava lutando Vai, gente, aqui Ah, calma Quer guardar mais armas, cara Mas eu não consigo Eu jogo os bagulho fora, mas ele não joga fora Ó, eu volto com a minha mão Mas é estranho porque eu não consigo usar pra bater Então pra que que serve isso aqui? Será que tem alguma utilidade que eu não entendi pra que que serve? Essa Essa chave Não faz nada além de jogar só Isso aqui é melhor que o da porrada? Talvez me economize em munição, né? Tá, aqui tem outra saída Caramba, tô com 180, hein? Eu tô tentando o bagulho pra explodir aqui, mano O bagulho voou em mim, mano Esse aqui parece uma arma que tem no fallout Eu tô voltando tudo? Eu não acredito que dava pra ter vindo por aqui Ah, mais uma cartinha, hein? Vida Facínio E isso aqui? Inabalável Presença firme Comportamento assertivo Ah Ah, tá Tira o recuo Não Calma aí Ah, tá Acho que eu tinha escolhido sem querer Alcance de colete suqueto Causar dano ao inimigo Enquanto você estiver caindo A metade do tempo Enquanto você estiver caindo Entendi Ah, vai essa não Parece interessante Agora causa dano elétrico Ah, dano elétrico Pô, isso é bom Espalha entre os inimigos Eu quero escolher esse aqui Como é que eu faço? Esqueci Ah, aqui Tá Tá Esses upgrades aqui Será que eles ficam? O certo é ficar Não, acho que ele não fica forever, né? Eu acho que é cada room que eu faço Então é isso Eu dei a volta pra vir aqui pegar o negócio, tá? Bora Agora tem que ir onde estava fechado antes Não sei qual outra porta estava fechada Queria tentar chegar naquele boss de novo Mas eu não lembro agora o caminho Esses explosivos que eu estou carregando Que eu não sei pra que serve Oh, é? Um Você? Oh, sim O que é? O cara, será que... Mind man Oh, oh, é isso eu? Eu quero dizer Não muito Bom Tudo bom Olha o trabunco aqui, chat Ah, claro O nome é Jim, por favor Então, Jim É tão bom ver você de novo Tô me dando um joinha Sussurro Um canhão a laser silencioso Para quem gosta de manter distância E esse aqui? Mustang Uma ferramenta multiuso automática Que dispara calor Nossa... Nossa chamas? É agora Será que eu gasto? Ou eu guardo isso aqui? Acho que eu vou guardar a sucata que eu tenho Pô, é 100 pilas E esse aqui é 76 Acho que eu vou comprar esse aqui E vou guardar o restante, cara Tá bom? Que dispara calor Vamos ver Vamos ver O resto eu guardo É isso Cara, é estranho que ela não fica ali no meu inventário Ó, se eu troco de arma eu perco Estranho, né? Não entendi muito bem Se eu tiro a arma da mãe eu perco Sendo que eu tenho os slots ali Deixa eu guardo vou no chefão de novo, hein? Então Fechado, tudo fechado Queria matar aquele boss lá Só pra ver O que ia rolar Pô, apareceu mais arma agora Ah, daí tá de sacanagem Se eu soubesse eu não teria gastado com aquilo lá, então Clydesdale Uma espingarda oriunda de outros tempos Ah, por que que eu gastei? Cara, eu podia comprar esse aqui Acho que é uma 12, né? Aí já era Pô, eu não consigo pegar o dinheiro que eu guardei Caste de scrap Just for you Agora eu vou ter que usar esse aqui Que eu peguei mesmo Já era A impressão que eu tô voltando Às vezes O cenário é tudo igual, né? Ah, o chefão Se eu cair aqui O chefão já tá ali Agora que eu tô vendo ele lá Tá, pera Pera, pera Eu já vim lá embaixo antes Só que agora eu tô aqui em cima Tá, tá Calma, calma Deixa eu pensar Então Ah, então eu tenho que ir direto no chefão Acho, né? Pô, tem munição lá embaixo Não, então eu me enganei Eu não vim aqui, não Que isso Granato? Mas se eu pego eu perco a arma Ó Oxi Cara, eu não sei me desfazer do item Ah É bolinha, cara Eu tenho que apertar bolinha O jogo tinha me ensinado isso? Eu acho que ele não tinha me ensinado isso Ah, eu me desfaço do item Ó, que memes, hein? Deixei pra trás um monte de coisa Porque eu não tinha me ligado É agora, hein, chat? É agora, hein? É agora, hein? Será que vai? Será que vai agora? Vamos ver Nã-ã Nope No way Nã-ã Nã-ã Cara, eu não tirei nada de life dele ainda Hum, fiquei trancado Nã-ã 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 Nã 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 Eu acho um outro bicho. Muito bicho. Meu Jesus. Eu sou obrigado a matar esses pequenininhos, né? Ai, fiquei trancado. Nossa, eles me dão muito dano. Life, 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 life. Vai, vai. Cara, eles me deixam morrer. Cara, é difícil, hein? Eles não dropam munição, não dropa nada. Ela vai morrer. Não para de vim bicho. É, eu acho que não adianta tentar ficar atirando nesse... Oh, acabou a munição agora. Eu não entendo como que acaba a munição, mano. Que eu fui. Que eu fui. Acabou a munição, chat. Fala aí, Mika, como é que você tá, cara? Bom dia aí. O Kaleb seguiu aí. Kaleb, bom dia. Obrigado por seguir, mano. Chat, difícil, hein? Difícil, hein? Difícil, difícil. Eu quero ver se eu consigo... Eu peguei duas chaves lá, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Eu não entendi como funciona o sistema de munição, cara. Porque sempre mostra que eu tenho 12 ali. Mas ele não mostra o total, né, de munição. Que barulho no campo de tiro? Cara, é difícil o jogo, hein? Olha, eu que sou muito ruim. Ah, você tá aqui? E aí? Ursa, espera. Eles são harmílicos. Vou vir aqui. Você acha que... Acho que... O que você tá fazendo aqui? E eles têm um bom saco. Você sabe o que? Tudo bem, tudo bem. É melhor não se romper, então... Eu tenho nada a fazer aqui. Feito. Eu quero dizer, não feito. Jim, você não acredita o que Ursa disse para mim antes. Ela me perguntou se eu ia pagar a renda. Eu me perguntou o que significa, E ela disse, É quando você... Eu quero ver o que abre lá na... Acho que com duas chaves eu não consigo abrir nada. Eu quero dizer, sim, mas... Isso é, na verdade, bem normal. Seis... 11, 12... Ah, eu consigo mapas, cara. Eu consegui mapa, não melhoria. Não, mas tem melhoria também. É. Vamos aí. Aqui embaixo. Seis, cinco... Sete... Nove... É, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Temos... Testamos o joguinho aí, que eu queria testar. Eu vou acabar, provavelmente, postando ele, né. Eu preciso postar aí por causa da Key, que eu ganhei para apresentar o game aí. Testamos o joguinho. Assim... Achei difícil, cara. Não entendi muito o sistema de inventário dele. Principalmente das munições, né. Que ele mostra sempre com duas munições, mas... No determinado momento ela acaba. Não entendi muito bem. E difícil matar. Os bichos são muito esponja de dano, né. Caramba. Metia muita bala nos bichos e eles não morriam. Prazer já é 11 e 20. Bom... Chat, é isso. Eu apareci aí só para testar um joguinho. Mais tarde a gente volta. Provavelmente jogando o predecesso, né. Talvez eu volte à tarde. E aí a gente pega diretaço até a noite, né. Não sei, vamos ver. E é isso, né. Agradecendo aí todo mundo que está assistindo. Que assistiu ou vai assistir. Você que está assistindo aí agora o vídeo, provavelmente, né. Agradecendo os follows aí e os presentes, tá. Brigadão aí, gente. Está na hora do almoço. Hora de encher o bucho. E mais além eu estou voltando aí, beleza? Um abraço aí a todos. Valeu. Fui. 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 Fui.